Oi galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui mômedo mais uma vez na área, galerinha, é o seguinte, eu sou a banana, a gente quer ganhar esse aqui, eu vou mostrar pra vocês essa skin aí pra vocês estarem ganhando de código, belezinha? Bora pegar essa galerinha aí, uhul! Agora a gente tá aqui no modo infecção, tá bom? Então é o seguinte, no final aqui eu já mostro pra vocês como é que vocês vão resgatar o código corretamente pra poder pegar essa skin, então vamos lá pegar e contaminar todo mundo aí gente, infectar, eu não gosto muito desse modo aqui não, mas o pessoal escolheu, é, ela ficou muito devagar, mas já que eles escolheram, vamos lá né, vambora! E aí essas bolhas ficam atrapalhando a minha visão, mas cada um é cada um, tá aqui, vem menino! Então todo mundo, esse aqui é rápido, porque todo mundo fica infectado, né, então já deixa o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, senão eu vou infectar você, cheio de banana! Então é o seguinte gente, vamos lá, esse aqui eu achei esse skin muito bonitinho, que é de anjinho, mas até agora eu não consegui sair daqui gente, cadê a saída? Ó, pra vocês terem ideia que eu estou prendo, cadê a porta, achei? Bora, infectar o resto da galera, deve ter gente escondida até aí, essa da mansão eu adoro, mas... É, eu escolhi esse modo aí, mas não gosto muito não, mas vambora, vamos pegar nossas moedas, e o pessoal vai escapar, essa skin que vai passar aqui eu também tenho, ó, que passou ali, então eu vou dar pra vocês aí o código pra poder certinho pra vocês resgatarem, é essa aqui que eu estou usando, beleza? Então bora, vamos ver se a gente acha gente escondido, não, eu acho que tá quase, tá quase, tá quase... Tem uma abóbora, gente, que vocês acham ela por aqui, no chão, uma pequenininha, se vocês saírem com ela, ela vira mochila, tá bom? Então, avisando vocês aí que ela vai virar mochilinha pra vocês aí, é, essas mochilinhas que ficam nas costas, as lanterninhas, né? Bom, tá quase, falta dois, falta dois, a gente não pode usar a trap, então, é, falta duas pessoas que estão escondidas aí pelo mapa, um já tá aqui esperando, camperando aqui bastante pra poder pegar, e o outro eu vou camperar aqui antes que eles comecem a sair, haha, vamos ver, falta dois minutos. Ah, eu vou camperar mesmo, eu vou ficar aqui paradinha esperando eles, pra não saírem pela porta. É, aí lá embaixo tem outra pessoa, fica lá, pra poder não deixar a galera sair, ó, falta um só, um só que ainda não foi contaminado. É, são duas, eu tô na uma e a pessoa tá na outra, e aí tá faltando um único escondidinho aqui, deixa eu ver onde que ele está. Nossa, é muito devagar, gente, muito devagar, nossa, pera aí, olha, já saiu daqui, se escapar ele vai escapar por algum lugar, falta um minuto e trinta e nove pra ele escapar, gente. Ó, ganhando moedas, vou continuar, olha, ninguém ganhou porque esse modo, sinceramente, não é muito legal, porque na hora que pega todo mundo, todo mundo vira aí, é, infectado, né? Então, para aqui, gente, olha, o código é esse aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês rapidão, não digitem assim, tá bom? Trinta milhões, vocês vão digitar ele assim, ó, trinta milhão. Aí vocês vão ter pra resgatar. Não, não é milhão, é milhão. Milhão. Aí vocês cliquem aí pra resgatar, eu já resgatei, tá bom? O código é desse jeito aí, aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal, galera. Galera, aquela skin aqui é a mesma que eu tava usando agora, minha pele, beleza? Eu não vou sair de novo, né, porque eu já fui. Essa aqui é minha, essa aqui, ó, é o código que a gente resgatou, belezinha? Então, até mais, galerinha, vamos continuar jogando aí e fazendo os desafios. O modo escapado é o melhor. Tchau, tchau, gente, um beijo, fui! Tchau, tchau.